Desde quinta-feira, aqui na frente do Pédio 13, do Centro de Ciências Naturais e Exatas, o Serviço de Apoio Vestibulando Saves está com uma tendinha aqui para atender todos os vestibulandos. Eu estou com a Ângela aqui, que é uma das responsáveis. Ângela, como é que foi o movimento hoje comparado a ontem? Super tranquilo, porque eles já sabem os prédios de prova, praticamente zero atendimento hoje, graças a Deus. Então não veio nenhum imprevisto, ninguém sabendo o prédio errado, que nem aconteceu ontem? Não, não, de forma alguma. A gente vai continuar aqui acompanhando como é que está sendo a movimentação no campus nesse segundo dia de prova. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.